Procurando colchão? Ela é a Vila Flex Colchões, a qualidade em colchão pra você. Olha que promoção maravilhosa, olha que promoção colchão casal, mola, soft comfort, sistema antiácaro, antifungo e antialérgico, 1,38m por 1,88m, apenas, apenas 10 parcelas, 10 parcelas de R$ 69,90. Tá barato né gente? Quer aproveitar? Então dê um pulinho até a Vila Flex Colchões. Hoje eu encontro com o Marcelo, que é o proprietário da Vila Flex, lá no Tubinho. Ele sempre leva as crianças de terça-feira né Marcelo? Gostou dessa promoção? Então vá até a Vila Flex Colchões, 2 endereços em Piracicaba, Manuel Conceição, 814. Na Vila, loja 2, na 2 Corregos, 437 Piracicá Mirim. Essa promoção da Vila Flex, ela tem um prazo, vou até destacar aqui, abre a tela pra nós, coloca o colchão de novo pra gente, ó, tá vendo essa promoção? Tem a data pra encerrar, a data pra encerrar até dia 30 do 9, ok? Ou enquanto durar o estoque dos produtos. Vila Flex Colchões, a qualidade em colchão pra você, Vila Flex Colchões. Fim Jogos. ! Vila Flex Colchões. Vila Flex Colchões. Vila Flex Colchões. Obrigado.